Muito bem, senhoras e senhores, TV Sem Emprego, afinal de contas, é segunda-feira, hoje é aquele dia que você reúne todos os seus documentos, coloca no currículo, vou tentar a sorte, não é mesmo? Pois bem, nós aqui vamos dar aquela força, né, mostrando algumas vagas que estão disponíveis para Três Lagoas e região. Na sua tela, farmacêutico, atenção você que é formado em farmácia, 5 mil reais e 50 centavos, é o salário, meu amigo, tá achando o quê? 5 mil reais e 50, o telefone para contato, onde você vai agendar a sua entrevista, inclusive levar o currículo com os demais documentos necessários e comprove a sua experiência, 67998829711, 998829711. Além do salário, que é muito bom, por sinal, a empresa ainda oferece vale transporte, vale alimentação no valor de 500 reais, convênio de farmácia, plano de saúde e plano odontológico. Se você é farmacêutico, formado, diplomado e comprove suas experiências, tá aí essa ótima oportunidade de emprego para esta segunda-feira. Virando a página, auxiliar de serviços gerais, valor do salário, 1.460 reais. Telefone para o contato, onde você vai enviar o seu currículo, agendar uma entrevista, 6798457, 98457, 7139. Auxiliar de serviços gerais, além do salário, ainda é oferecido o ticket de alimentação, mais insalubridade, convênio médico, custos para titular e dependente. Gente, essa vaga é para atuar no município de Selvíria. A empresa vai disponibilizar o transporte de ida e volta todos os dias para o município de Selvíria, para você trabalhar. Um detalhe que eu achei bacana dessa empresa é o seguinte, foi, Israel, tem muita gente que não está conseguindo enviar para a gente o currículo, né? Ou, então, tem dificuldades com o celular, não consegue manusear. Então, se você é uma dessas pessoas, você pode comparecer para a vaga de auxiliar de serviços gerais na rua Orestes Prata, Tibere, 698. Orestes Prata, Tibere, 698. Munidos com o documento, com o currículo para esta vaga de auxiliar de serviços gerais que vai trabalhar lá em Selvíria, tá bom? E a terceira oportunidade do TV Sem Emprego desta segunda-feira é para a recepcionista. Recepcionista de Salão de Beleza lá no Shopping. Valor do salário, R$ 2.500. Telefone para contar, tirar suas dúvidas, mandar o seu currículo, agendar uma entrevista, 992550939, 67992550939. Essa vaga, além do salário de R$ 2.500, ainda é ofertado. O salário, o auxílio transporte, o ticket de estacionamento e uma comissão de vendas. É, então, se você vendeu, você tem uma porcentagem em cima do seu salário. Bom, não é mesmo? Gente, além dessas vagas e outras oportunidades disponíveis em nosso portal RCN67.